Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, me chamo Daniel Rodrigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores de um videoclipe E se caso você for novo por aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pras notificações Sempre quando tiver conteúdo novo por aqui Bom, o videoclipe em questão é da Suzy Pinheiro com seu primeiro trabalho autoral, que se chama Força Quando a Suzy entrou em contato comigo, mostrando esse trabalho dela, eu já fiquei ouvindo ali por algumas horas, por alguns dias na verdade E depois a gente reuniu pra definir as ideias, né? Eu já tinha algumas ideias na minha cabeça E ela também tinha umas ideias que ela já tinha visto em algumas referências, né? Depois de alguns dias a gente reuniu e as ideias dela com as minhas ideias casaram perfeitamente Pra gente sacramentar a ideia final do clipe Claro que a gente sempre tem que fazer alguns ajustes, né? Ali no roteiro, na pré-produção Pra saber onde fica melhor de gravar, o que que precisa levar, principalmente de iluminação, de câmera E o primeiro local que a gente pensou em gravar seria em um galpão Com espaço bem, bem amplo, bem enorme mesmo pra comportar toda a banda, né? A artista também Só que os locais que a gente tentou conseguir, a gente não conseguiu Então depois de muito pesquisar, muito conversar, a gente conseguiu uma locação que é da igreja QG do Campo Marquês aqui em Belém E algumas semanas antes a gente fez uma visita técnica nessa igreja Pra ver como era o local, que eu ainda não conhecia, né? Então o Daniel, que é o esposo da Suzy, que também é baixista Ele foi com a gente lá pra mostrar essa igreja E realmente a gente viu que era o suficiente pra fazer o que a gente queria fazer no clipe Pra fazer a fotografia desse clipe, a gente usou de iluminação praticamente uma luz principal só Que foi um LED da Godox de 300 watts E também um difusor ali, um softbox também da Godox Acho que era de um metro e pouco, eu não lembro exatamente qual tamanho que ele era E desde a pré-produção desse clipe eu já tinha pensado na iluminação ser top red, né? Aquela iluminação 100% ali no topo Não muito embaixo, assim, 45 graus como geralmente a gente usa, né? Tipo, aqui como eu tô usando essa luz mais ou menos 45 graus no meu rosto Mas eu quis usar uma iluminação top red mesmo 100% dual E pra suportar todo o peso e deixar a iluminação do jeito que eu queria, bem no topo Eu tive que usar um tripé girafa, que também é assistente Ele é um tripé muito firme, muito robusto mesmo Ele tem mais ou menos 3 metros de comprimento E eu tive que usar um contrapeso ali, meio que improvisado, com saco de areia E deu tudo certo E eu acho que um dos processos mais demorados, assim, desse clipe Foi a montagem do set Como era dentro de uma igreja, a gente teve que esperar o culto terminar Tirar todas as cadeiras que tinham ali Pra poder montar toda a estrutura de iluminação Posicionar da maneira certa Posicionar os músicos também Apesar que na pré-produção eu já tinha feito um mapa de palco ali Onde cada pessoa ficaria, né? Os músicos e também improvisando a Suzy ali no meio E mesmo na pré-produção, a gente fazendo todo o planejamento da posição de cada um Ali na hora, a gente sempre tem que fazer alguns ajustes finos Então, isso demanda um pouco de tempo Então, o conceito, desde a ideia inicial até a gravação do clipe A gente quis colocar a banda atrás E a Suzy Pinheiro, que é artista, bem na frente ali no centro, em destaque E algo interessante de mencionar também é o figurino O figurino é muito importante pra qualquer que seja o tipo de vídeo Nesse videoclipe, os músicos, eles estariam mais de preto, né? Preto, cinza, algo mais escuro ali Pra dar destaque a mais na Suzy E a Suzy, no dia da gravação, ela tava com uma blusa por cima Meio verde, meio quadriculada Então, a gente achou melhor tirar E deixar ela só com a blusa branca que ela tava E deu um destaque ainda maior pra ela E ficou bem ressaltado ali no clipe E falando um pouco de câmera agora Que todo mundo gosta de saber qual foi a câmera que a gente usou A gente usou uma Blackmagic Pocket C numa câmera 4K A famosa BM, né? BM4K Eu ainda não tinha a minha Blackmagic Que no caso é essa daqui Que agora eu já tenho Então eu chamei meu amigo Lucas Pimentel Que ele já tinha essa câmera E também pra ele operar as imagens estabilizadas ali no Ronin No gimbal E de lente a gente usou apenas duas lentes A principal delas foi a lente Make 12mm Cine Lens E até essa daqui eu vou mostrar pra vocês Mostrar um pouco aqui no detalhe Essa lente Cine da Make Ela é excelente Foi basicamente esse kit todo aqui que a gente usou A Blackmagic 4K E a Make 12mm E de segunda lente A gente usou a lente Sigma 18-35 Que é uma lente bem conhecida aí da galera Então digamos que em 90% do clipe Eu usei a Make 12mm E apenas em um take Eu usei a 18-35mm ali em 35mm mais fechado E uma coisa bem legal de mencionar também Da parte mais técnica A equipe Pimentel tava usando o novo gimbal da DJI Que é o RS3 Então ele tem no combo dele ali Um sistema de transmissão sem fio Que ajudou muito na hora da minha direção pra ele Pra receber os arquivos ali no iPad Então eu tava vendo a imagem real da câmera E facilitou muito a minha direção pra ele fazer as imagens ali Pra esse clipe eu fiz uma mescla de takes estabilizados E takes na mão Então os takes estabilizados O Pimentel que fazia no gimbal E os takes na mão eu ficava responsável pra fazer Falando um pouco sobre a pós-produção e edição Eu finalizei o vídeo todo em 4K Ultra-wide Pra quem tem por exemplo um monitor ultra-wide desse aqui Vai conseguir ver o clipe por completo Que a gente chama de aspecto de cinema Que é aquela proporção bem esticada assim E quem ficou responsável pelo processo de cola Foi o Augusto Machado Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu gosto de assistir também muitos bastidores de produções Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se ficou alguma dúvida ainda sobre a produção Pode colocar nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de responder você Lembrando que se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Ativar o sininho E também de me seguir lá no Instagram Arroba Daniel Rodrigo É isso aí Muito obrigado Até a próxima Valeu! Tu és força alcançado Pois ao aflito Rio de águas vivas Para o mar sedenta Luz na escuridão Fora na imensidão Renova o coração Tu és o leão 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 Tu és o leão